Roda lá na área, é nóis! Gostaria de agradecer a todos os Youtubers que compareceram lá, né? Agradecer as pessoas que fizeram a introdução desse vídeo, né? Enfim, todos que estavam lá. Agradecer ao Márcio do Cruel de Japão TV que fez o convite aí pra galera. Entendeu, rapaziada? E eu gravei um pouquinho com cada Youtuber que estava lá, né? Só que aconteceu. Eu gravei... Eu perdi dois vídeos, galera. Já vou até esclarecer aqui. Eu perdi, não. Então, aquele trupelo todo, eu achei que eu tinha apertado o botão pra gravar e não tava gravando. Cheguei aqui, fui ver os vídeos, não tinha. Então, eu perdi o vídeo que eu gravei com o Marcelo Japão. Marcelão, desculpa aí, velho, mas eu não apertei o botão pra gravar, cara. Mas eu vou deixar o link do seu canal na descrição, né? E também perdi um vídeo de um rapaz que tinha um canal de game. Só que ele nem sei nenhum nome. Então, Gomen, mano. Você vai ver esse vídeo aí. Gomen, eu perdi o seu vídeo do Marcelo. Beleza? Gomen, galera. Bom, mas enfim. Com os outros, eu apertei o botão, né? Então, tá aí gravado pra vocês. Todos que estavam lá no evento, né, galera? Foi bem bacana. Conversamos com todo mundo, trocando ideia. Pessoal, gente boa demais, cara. Então, o link de todo mundo vai estar aí na descrição, beleza? E outra coisa. Já gostaria de agradecer também, cara. Todas as pessoas que vieram me cumprimentar. Ô, Rodela. Sei que é o Rodela? Eu acho que eu fui parado por umas 15 pessoas que me reconheceram lá no meio da multidão. Entendeu, galera? Então, cada um de você que veio conversar comigo, que veio me reconhecer, né? Muito obrigado, galera. De coração mesmo. Tô muito feliz aí com o reconhecimento da galera, né? Todo mundo veio me dar os parabéns pelo canal. Então, cada um de você aí, ó, que me cumprimentou. Muito obrigado, velho. Tamo junto. É nóis. Beleza? E eu fiquei só um pouco lá. Eu não filmei muito a festa, né? No Brasilian Day. Eu fui mais pra filmar um encontro de youtubers mesmo. E como eu tava cansado, eu não fiquei muito tempo lá não, galera. Né? Porque eu tenho umas coisas pra fazer ainda hoje. Mas eu filmei com todo mundo um pouquinho, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso. Curtem o vídeo. Conversei com todo mundo aí. Espero que vocês gostem, beleza? Grande abraço do Rodela e segue o vídeo aí, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Fala, rapaziada. E aí, beleza? É nóis. Ó, vou falar aqui, Marcos. Prazer te conhecer, cara. Eu te assisti desde quando você começou o seu canal. Não, na verdade, você é um dos primeiros e primeiros, né? Desde quando comecei a procurar no canal pra assistir. Eu tô com o seu, ó. Eu tô com o seu, ó. Eu tô com o Marcos aqui, 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 ó. É nóis. Foi muito pedido. Foi muito pedido. Eu tô com o Marcos aqui. Eu tô com o Marcos aqui. Eu tô com o Marcos aqui. Aí, galera, que pediu a minha presença. Estou aqui porque... Eu tô com o Marcos aqui. Eu tô com o Marcos. Eu tô com o Marcos. Eu tô com o Marcos aqui. 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 Eu tô com o Marcos. Eu tô com o Marcos aqui. Eu tô com o Marcos aqui. Eu tô com o Marcos. Eu tô com o Marcos aqui. 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 Eu tô com o Marcos. Eu tô com o Marcos. É isso aí. Eu tô com o Rodelo. Esse cara tá atrapalhando a gente. Vou contratar um pouco. E aí, galera? Estamos aqui no encontro de Youtubers com o tiozão77. E aí, tiozão? E aí, mano? E aí, galera, o canal do Rodelo. Vai ver o meu canal também, tiozão, é o canal do Rodelo. Nós dois juntos aqui. O canal do tiozão e o canal do Rodelo. Duas câmeras. Vamos falar com as duas câmeras aqui, beleza? E uma cameraman. E aí, a câmera man? É, a minha mulher tá filmando aqui. Olha só. Minha do Rodelo tá filmando aqui. É. Tiozão, pra quem não conhece o canal do Tiozão O link vai estar na descrição E o Rodelo, pra quem não conhece, merece um cascudo Vai estar na descrição aí também E aí Tiozão, conta umas pegadinhas lá no seu canal Eu quero fazer pegadinha, mas tá ruim de arranchar alguém pra gravar Ai, ai, ai Se eu ralei, eu juro, eu gravei um monte Tiozão é louco, galera Faz umas pegadinhas aí, vem que estamos loucos Faz até uns videoclipes, né Tiozão E o videoclip que nós fizemos lá da moto Fizemos um videoclip aí, Tiozão, galera Lá da ostentação Assistem lá Estamos aqui no encontro de youtubers hoje, né Debala a torre de... Lógico que tá massa Temos vários youtubers aqui, uns conhecendo o pessoal Esqueci a todos e queimaram Era pouco assim, youtuber de ouvir Esqueci a gente conhecia Aonde nós vem a galera que tem oportunidade de vir aí Conhecer aí todo mundo Mas é isso, galera Daqui a pouco mais imagens do evento aí pra vocês E aí galera, estamos aqui com mais um youtuber do Japão Ele vai se apresentar aqui Fala o nome do seu canal E aí pessoal, aqui é o Isau O nome do canal é Enquanto Isso, no Japão Certo? É, entra lá, o link vai estar na descrição Fala sobre o Japão também, né Mostra sobre o Japão Agora a minha esposa está participando do evento ali Na festa do Brasil e na Goia Então eu vou mostrar isso aí também no canal É, dá um livro lá no canal dele lá, galera Começou agora Mas já tá desenvolvendo um trabalho aí muito eficiente Meu filho Um canal novo aí pra vocês curtirem também Assim como o Rodela aí E é nóis, mais um youtuber do Japão aí Prazer, irmão Vou conhecer pessoalmente Tá no canal do Rodela aí, óis E aí galera, estamos com mais um youtuber aqui do Japão E aí galera, aqui é o Hiro Tomo Hiro desu Qual o nome do seu canal, Hiro? Meu canal é Brisa TV Brisa TV, galera Faz pouco tempo que eu comecei aqui Mas eu pretendo pegar firma aí no YouTube Quem sabe daqui a alguns anos eu tô grande igual eles aqui Ó, que isso, irmão É, devagar todo mundo começa aí O link do canal dele vai estar na descrição, galera Entrem lá, dá uma prestigiada lá também É nóis, mano É nóis Vamos com mais um youtuber aqui do Japão, galera Quem é vocês? Os Vitiro Vitiro, do canal? Sou os Vitiros O Vitiro é o nome do canal É o nome do canal, olha O link na descrição, galera Fala da vida do Japão também Fala um pouco do Japão, né É, então A gente mostra um pouco assim, curiosidade, né Lugares de passeio E agora tem muita gente Como eu já construí casa aqui no Japão Tem muita gente com essa dificuldade Querendo construir casa, né Mesmo comprando casa usada Então eu aproveitei aí Já que eu enchei um pouquinho, né Eu achei, cara Tentando dar as dicas E tentando ajudar a galera Que tá querendo comprar casa É uma informação extra Que até eu quero Mas não tem dinheiro Olha só Olha só quem fala Olha só Estamos por, cara Mas é isso, galera Entra lá no canal do Sositivo também Cara, a gente boa Beleza E é mais um aí no canalzinho Entre youtubers do Japão É nóis Obrigado Mais um youtuber aqui do Japão O famoso Léo da Boleia É isso mesmo, né Léo da Boleia É mais ou menos Eu mostro mais assim É que eu trabalho no caminhão Caminhoneiro, caminhoneiro Eu mostro muito mais a produção É um pouco de culinária também Fala pra nós aí É verdade que caminhoneiro aqui no Japão Ganha bem mais do que os outros Ou não É lenda isso? É lenda, pô É lenda Eu tô vendendo almoço pra comprar janta, caramba Os caminhoneiros aqui é tudo rico, caramba Não, os caminhoneiros é pobre Não, os caminhoneiros é pobre no mundo inteiro É, quer ganhar dinheiro no caminhão Vai com os Estados Unidos Porque lá eu sei que os caras estão ganhando Aonde? Os Estados Unidos Mas é bom Ali é bom Ó, enfim Mais um canal pra vocês assistirem aí Entra lá, dá uma furinha para também Que é chiqueteiro o canal dele Beleza, galera? Fala um alô com a galera E aí o pessoal do canal do Rodela Como é que você tá assistindo? Rodela na área É nóis É, eu assisto esses caras grandes aqui Hoje eu tô grande Hoje eu tô grande mesmo, ó Hoje eu tô nervoso aqui Porque só os caras top que estão aqui Ó, conhecendo pessoalmente Esses caras são humildes pra caramba Entendeu? Então, continua seguindo aí Dá like Tem que dar like, né? Tem que dar like se não morre É, tá, um abraço aí Ó, grande abraço pra todo mundo Vai lá, assiste meu canal Tem o Shake, meu cachorro Todo mundo vai no meu cachorro Vai lá e é isso aí Léo Nakai, Léo da boneia Léo Pronto Fala, rapaziada Mais um youtuber do Japão aqui com vocês Fala o seu nome e o nome do seu canal Meu nome é Claudio Mais conhecido como TK E o nome do canal é TKZera TKZera é o nome do canal, galera Link na descrição Entra lá, dá uma força pra ele Começou agora? Comecei faz mais tempo aí, né? Então vai correr Mostrando a vida e o cotidiano Dos brasileiros no Japão Tentando aí Sobreviver pelo YouTube Aí eu enriquei que eu tô longe, hein? Tá de novo É uma chiqueteira, mano É uma chiqueteira, mano É uma chiqueteira, mano É uma chiqueteira, mano? Não assista o seu vídeo também Vem na hora Vamos logo, olha aí, né? Sempre Sempre Vem no pano Tipo Que isso? Não, sei lá É, nós Do jeito que nós Grava, né? A gente racha o bico Mas é isso, rapaziada Dá um salve pra minha galera Só a rapaziada do Podela aí, ó Podela na área É nóis Estamos juntos, galera E aí, galera? Tamo com um casal de YouTubers aqui Vamos se apresentar pra vocês Fala o nome do canal de vocês Nosso canal é Los Dois, gente Los Dois É porque ele é argentino, galera E ela é brasileira Mas um casal de YouTubers aqui No Japão Mostrando a realidade cotidiana aí pra vocês Fala um pouco do canal que vocês vão A gente fala mais sobre educação Eu tô no quarto ano da faculdade aqui Ele trabalha do Ministério de Educação Você vai faculdade? Eu vou faculdade Letra Mas é... Enrogou Não, não, que da hora, galera É estudado Não é igual motela Aqui nos africanos Essa aqui rasga Enrogou Então é mais pra mostrar assim Pros jovens Que dá pra continuar estudando Mesmo sendo brasileiro, estrangeiro Se esforçando Você chega no lugar Que você quer Então... O canal deles na descrição aí, galera Entra lá Dá uma força aí É nóis É nóis Obrigada, gente Então, galera Estamos com mais um YouTuber aqui do Japão, né Se apresenta aí, Gilson Bom, galera Estou aqui com o Senpai Robela Sou o Guizão do Almix Japão E, claro Tipo, todo mundo que tá aqui A gente acompanha um ou outro, tá ligado? Mas ele é o cara que eu assisto os vídeos A minha mãe comentou do seu vídeo Que comprou uma cató de tantos pontos Mas é isso aí, galera É um prazer estar aqui no canal dele Fala o nome do seu canal É Almix Japão Almix Japão, galera Tipo, tudo misturado no Japão, né Que eu faço... É... O link vai estar na descrição Como todos os outros aí Entra lá, dá uma força pro cara aí Ele faz a gente aí da hora também Rapaz, você é maior pessoalmente, né, velho Sou o único gordo aqui Eu tava reparando, né Eu sou mais magrela, não Você achou que é... Parece uma tripassão Tá, tá bom, pô Valeu, galera Valeu, não E aí, galera Encontrei com um cara aqui Que me assistia desde o Brasil Posso dizer que ele é um fã meu, né, galera É estranho falar isso, mas Ele acabou de chegar no Japão Tem um mês só E ele me encontrou aqui no evento Vem aqui conversar E é tudo nóis, velho Prazer, cara Valeu por vocês assistirem meus vídeos aí E aí, galera Fui reconhecido aqui Obrigado, velho Manda um salve pra galera aí Salve, galera É nóis Prazer aí Valeu por você ter chegado E aí, se você me encontrar na rua Pode chegar gritando Rodela na área Na conversa, todo mundo, cara Prazer Chegou aqui na humildade Falando aqui É tudo nóis Pra mim é prazer Tá conhecendo Rodela hoje Aí sim Seguidor dele 20 anos de Japão, galera Já tem uma vida aqui no Japão De vários anos aí E acompanhando Rodela, né não? É nóis Valeu É nóis Aí, galera Encontrei mais um camarada aqui Que me reconheceu Entendeu? Ele tem um canal no YouTube Começou agora Vou deixar o link do canal dele na descrição Como é que é o nome do seu canal, mano? Canal Chaveta Chaveta? Vai tá na descrição aí Junto com os outros Entra lá e dá uma força pro camarada Gosta dos meus vídeos Gosta do Rodela Ele é tudo nosso Entra lá e dá uma força pra eles Demorou? É nóis, né? Prazer mesmo Prazer mesmo Tamo junto É nóis, mano Tá gostando do evento aqui Acabamos de chegar Mais tantos milhões Aê, não é, gel Tinha que feira Demorou, mano Aí, mano Pera aí, cabrinho Aí, galera Esse aqui é o cara mais famoso Pra comunidade brasileira Né não, mano? É, demorou Hoje, gente Ele alegra a galera Aqui em todos os eventos Prazer Você tá no canal É, é Não, manda ver Fala, fala Manda ver Porque você é lá do Brasil Pessoal do Brasil aí Cadê? Demorou Tem a Rodela na área Fala aí Tem a Rodela? É eu, é eu Você é a Rodela? É nóis Esse é a Rodela Aí, cara É a Rodela É a Rodela Aí, ó Muito louco, né? Que lindo Tem, pessoal Rodela Rodela? É nóis Tá rodelando Tá rodelando Estamos rodelando Aqui Ô, delícia Ô, meu cheiro Valeu Valeu Ó Vamos, grita então Vai Rodela na área Vai Rode ela na área Rode ela na área É nóis É, você tá falando Essa porra Santo André é nóis, mano Manda abraço A sua família aí Aí, mano Um salve aí pra Vila Curaçao É nóis, caralho Aonde você mora? Vila Curaçao Santo André Santo André, é isso aí? São José do Rio Preto De fora Olha, perto de casa lá, velho Isso aí É, eu sei Aqui é de Minamborca É nóis É nóis Ela quer aparecer É, ela vai, né? Vila Cicaba É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Então, galera O videozinho de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí do encontro de youtubers, né, galera É... Queria agradecer mais uma vez a todos que vieram conversar comigo Muito obrigado, rapaziada Foi bem da hora Eu tô me sentindo muito feliz com o reconhecimento da galera O meu canal não é muito grande Mas, assim Sei lá O povo gosta de mim, eu acho, né? É nóis Beleza? O povo vem conversar comigo E eu converso com todo mundo Aqui não tem essa, né? E outra coisa Ontem eu fui reconhecido aí De noite No meio da rua No trânsito Eu parei a moto no sinal Aí a mulher parou do meu lado Falou Ô, Lucas Eu olhei E a rodela É eu mesmo Aí parei pra trocar ideia com ela Então, um abraço pra você aí É... Carla Abraço aí por você ter me reconhecido aí, né? Vou mandar um abraço pro marido dela também Que é o Márcio O Márcio tá lá no Brasil Assistindo meus vídeos E a Carla Acabou de chegar aqui no Japão, né? E me reconheceu no meio da rua Entendeu? Então, um abraço pra vocês dois Tamo junto Beleza, galera? Então é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Até qualquer hora Até qualquer momento aí Tamo junto, rapaziada É nóis Fui